José Luiz, mais conhecido como Jotinha, ou melhor, o rei do WhatsApp, viralizou nas redes sociais por conta do seu bom humor. Mas uma triste notícia acabou pegando todos de surpresa. Mas o que aconteceu com o Jotinha, o rei do WhatsApp? Isso você vai saber aqui no nosso canal. Nos últimos dias, o humorista Jotinha, o rei do WhatsApp, teve que ser internado às pressas no hospital, por decorrência de complicações respiratórias. Após ter o atendimento médico, foi constatado que ele estava com aquela doença que começa com C e termina com 19. E a triste situação é que, infelizmente, ele acabou não resistindo a essa doença. Uma nota oficial acabou sendo divulgada nas redes sociais. E a partir daí, gerou uma grande comoção, já que o cara era muito querido por todos, em todos os lugares, principalmente na internet, onde ele fazia os seus vídeos e poderia alcançar milhões de pessoas como conseguiu alcançar. Infelizmente, todas as pessoas que já acompanharam pelo menos uma vez e também as pessoas que todos os dias estavam ali nas suas redes sociais, ficaram bem assustadas com essa notícia. Porque ele foi parar no hospital, passou nem dois dias completamente e já veio esse lance em questão. Uma situação bem complicada e todo mundo ficou abalado com isso. Então, desejamos aí que ele descansa em paz e a família seja confortada em relação a tudo isso que aconteceu. E no programa do Danilo Gentili, teve uma grande homenagem que fizeram para o Jotinha. Foi algo bem interessante e parece que esse ano de 2020 está bem complicado mesmo. Diversas personalidades, pessoas queridas aí no meio do entretenimento acabaram patindo, né? Que coisa, pessoal, bem complicado. Então, essa situação, infelizmente, aconteceu esse lance com o Jotinha, mas sempre estará guardado em nossos corações e também sempre nos seus memes, fazendo você dar boas risadas.